E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa faca Gucci Rook Revestimento Enferrujado. Pra participar do sorteio dessa faca é só fazer o cadastro no link que tá no comentário fixado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para mostrar pra vocês um site novo de um jogo que eu tanto gostava de jogar. Que é o Jackpot. Sim, o Jackpot está de volta em um novo site que é de um site antigo. Esse novo site é um site do CSGO Fest. Pra quem se lembra, o CSGO Fest foi um dos sites mais famosos aí no mundo das apostas de skins de CSGO. Então hoje eu vim testar o novo site do CSGO Fest. O nome desse site é CS1GO ou CS1GO. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu vou depositar 200 dólares do meu cartão de crédito hoje aqui no site pra ver o que a gente consegue. Lembrando, tudo que eu pegar fica pra mim. Fechou? Vamos que vamos. Ah, vou pegar muitas skins pra sortear pra vocês também. Vamos ver como é que funciona esse site. Bora! Bom, esse daqui é o site, já fiz o login meu aqui, tá aqui ó, Saulo YouTube. Quando vocês logarem no site, o link vai tá aí no comentário fixado, o link do site não vai tá na descrição, vai tá no comentário fixado, tá? Entra por esse link pra não ir parar em nenhum site fake. E eu tenho uma coisa pra vocês. O meu cupom promocional. Ó, você vem aqui nesse canto esquerdo, aqui embaixo, em Enter Promocode, e utiliza o cupom SAULO1, S-A-U-L-L-O-1, e ativa. Porém, tem um problema. Esse código só vai funcionar pra quem nunca utilizou um cupom no CSGO Fest. Isso é quase impossível, porque a grande maioria das pessoas que me assistem já usaram o cupom do CSGO Fest. Se você ainda não usou o sua estinha nova, usa que você vai ganhar um dinheirinho de graça pra postar aqui no site. Agora, se você já usou o cupom no CSGO Fest, não tem como usar de novo aqui no CSONE GO. Então, o que eu pensei pra não deixar na mão essas pessoas que já usaram o cupom? Eu vou pegar todas as skins que eu ganhar nesse vídeo e vou sortear pra vocês. Então, vamos lá, vamos depositar. Primeiramente, o meu saldo tá em rublos. Isso não é legal, não é legal. Vamos mudar isso aqui para dólar. Já mudei aqui, ó. Dólar, pronto, finalmente. E agora, vamos depositar. Clicar no maisinho aqui. Eu quero depositar. Se eu não me engano, o meu cartão não dá pra depositar mais de 100 dólares por vez. Então, eu vou depositar 100 dólares duas vezes. Pelo Game Money, ok? Vou depositar 100 dólares duas vezes pelo Game Money. Ah, antes de eu terminar de depositar aqui, tem como depositar também via skins, ok? Tem como depositar por skins. Aqui, ó. No caso, eu só posso depositar essas skins aqui, eu não sei porquê. E por Bitcoin também. Bitcoin. Tem aqui boleto bancário, tem Bitcoin Cash, Ethereum. Tem vários e vários e vários métodos de depósito. Mas os principais são Bitcoin, cartão de crédito e skins. Mas se você quiser depositar por boleto, também dá. Rapaziada, deu certo aqui o depósito via cartão de crédito. Tive que fazer dois depósitos de 100 dólares. Eu paguei pelo meu cartão Nubank, só pra vocês verem que realmente esse dinheiro que eu tô depositando é meu. Tá vendo, ó? Dois depósitos de 100 dólares. Deu 592 reais. Aí tem também aí o Twitch e produtos Globo. No caso, a Globoplay. Tá aí, mano. Depositei 200 dólares no site pra pegar pra vocês skins nesse site novo. Vamos que vamos, então. Vamos ver como é que funciona isso daqui. Então eu deposito o dinheiro aqui e faço a troca por essas skins. E com essas skins eu aposto aqui nesse jackpot. E pode ser que eu ganhe. Vamos que vamos, então, né, mano? E tem como fazer contrato também, pelo que eu tô vendo aqui embaixo. E aí é que depois eu posso retirar a skin pra Steam ou fazer contrato. Interessante, interessante. Vamos ver como é que funciona essa de contrato? Ó, peguei 8 dólares em skin. Tá aqui. Aí eu pego aqui, fazer contrato. Eu jogo essas três skins pro contrato. E aí eu posso ganhar uma... Eu coloquei 8,68. Eu posso ganhar uma skin de 7,38 até 21 dólares. 12 dólares. Profite. Profitamos já de primeira. E se eu quiser, eu posso pegar essa glock pra minha Steam. Só clicar aqui em 2 Steam. Então tá, vamos pegar mais skins aqui. Não vou fazer o Ifidral ainda. Tá, galera. Primeiro pote que a gente vai entrar vai ser justamente com essa glock. Vamos colocar 12 dólares aqui. E ó, já tá valendo 128 dólares. Como funciona o... Ah, e tem cooldown também pra depositar. Pra não ser aquele negócio zoado da galera chegar e pô. Ó, eu tenho 8%, 7% de chance... 4% de chance de ganhar esse pote. Tá valendo 260 dólares. Esse cara depositou 111, esse cara depositou 100. Eles estão mais ou menos ali empatados com a mesma chance. Eu tô com apenas 4%. A chance de eu ganhar esse pote é mísera. É miserável a chance de eu ganhar esse pote. Mas vamos ver, né? Eu depositei com essa glock de 12 dólares e eu posso ganhar 273. Eu acho que não vai dar, não. Ó. Quem ganhou foi o cara que depositou 100 dólares. Tá, vamos fazer o seguinte aqui, galera. Eu quero pegar 3, 4... Vamos tentar pegar 5 skins, vai. De uns 30, 40 dólares. Vou pegar umas skins de 40 dólares, mano. Ó. Pegar essa, 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 essa e... Uma skinzinha de uns 30 dólares. 28. Perfeito. Peguei aqui as skins já. Vou colocar essa de 28 nesse pote. E aí a gente vai fazer essas apostas. Temos então mais... Temos 5 tentativas de ganhar um pote. Se eu perder tudo, lascou, né? Porque aí ferrou pro meu lado. Agora, se eu ganhar, safe do safe do safe. Tenho aqui 14%. Tem um cara ali com 70 e poucos por cento. Tá ok. Temos uma chance até que ok, né? 15% de ganhar esse pote. O cara de terno é o que tem mais chance. Nossa. Só quem ganhou? Com 5% ele ganhou. 5% de chance ele ganhou o pote, mano. Cê é louco, cê é louco, cê é louco. Vamos esperar aqui então. Puts, tá maluco. Vou apostar um pouquinho mais alto dessa vez. Vou apostar 40. Mano, se eu fizer um contrato com isso aqui. Vem uma skin de 137 a 405 dólares. Só que a chance de eu perder é altíssima. Não vou fazer contrato com isso aqui não. Tá, vamos fazer o seguinte então. Eu vou jogar essa skin de 40 dólares. E seja o que Deus quiser. Teve um cara aqui que apostou 50. Teve outro que apostou 23. Então eu sou o segundo com mais chance. Tá, ele com 50, eu com 40. Ele com 31% de chance e eu com 25. É, a chance de ganhar 161 dólares. Please, 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 please. Eu depositei essa Vulcan aqui de 40 dólares. A gente tem uma chance boa de ganhar esse pote, se Deus quiser. Nossa, não cheguei nem perto, mano. Ó, o rapaz com 15% ganhou. Não acredito. Olha eu lá no fundão, mano. Tá, ok. Ainda temos três tentativas. Três tentativas. Eu quero ganhar pelo menos um pote, mano. Se eu não ganhar nenhum pote, tá de sacanagem comigo. Vamos lá. Vamos apostar mais uma então. Dá ali. 40 dólares. Fui de novo. Eu já vou deixar mais uma aqui no pente pra se alguém entrar muito rápido, tipo, com alguma coisa muito alta, eu já deposito aqui em cima. Ó, a gente começou com 200, a gente já tá com 120 só. Essa aqui a gente tá apostando, mais 80 no inventário. Ó, eu sou o que mais tenho chance de ganhar esse pote. Eu sou o que mais tenho chance de ganhar esse pote. Eu tô aí com 44% de chance de ganhar 91 dólares. Já é bem suave. Por favor, que seja eu o vencedor. Para, 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 para. Ah, não foi. O cara que apostou 15 dólares, mano. Eu vou pro All In, mano. Eu vou pro All In, 81 dólares. Eu só perdi até agora. Pra vocês verem como que alguém com pouca... Com pouco grana pode ganhar. Eu vou esperar começar isso aqui e vou jogar tudo que eu tenho. Meus 81 dólares numa lapada, pô. Eu queria muito ganhar, pelo menos, alguma coisa, né? 200 dólares que saiu do meu bolso. Pelo amor de Deus. Vou ter que pegar alguma skin do meu inventário pra sortear pra vocês. Porque foi o prometido, né? Prometido, prometido. Vou ter que pegar uma faca do meu inventário pra sortear pra vocês. Ó, tá pouco pote ainda. Tá em 7 dólares e 70 só. Eu vou começar... Eu vou colocar 40 aqui só pra animar a galera. Aí no final eu coloco meus outros 40. Eu vou ter 80 dólares no pote. Vamos que vamos. Lembrando que demora um pouquinho pra entrar a skin no pote, tá? Demora um pouquinho pra entrar a skin no pote. Ih, a minha skin nem entrou no pote ainda. Ah não, já entrou já. 55 dólares, tá suave. Vamos. Com 10 segundos eu clico. 10 segundos eu clico. Cliquei. Vamos lá. Eu vou ter a maior chance de todas, mano. Vamos que vamos. Agora é a hora, mano. Agora é a hora da vitória. Foi. Entrou a minha skin. 150 dólares. Eu tenho 50% de chance de ganhar. É agora, mano. Se der ruim, hippie. Se der ruim, hippie. Não tenho o que fazer, mano. Não vou ter ganhado nenhuma e vou ficar triste. Vamos, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito nisso. E moral uma coisa dessa. Pera aí, mano. Eu vou depositar mais 100 dólares aqui. Não quero nem saber. E vai ser uma jogada só. Vai ser uma jogada de 100 dólares. E tá saindo do meu cartão de crédito mesmo. Vocês estão vendo. Aí, galera. Mais uma compra aprovada. A gente tinha 17 centavos. Agora estamos com 100. Mano, eu tô realmente preocupado, né? Preocupado, no mínimo. Mano, eu vou pegar aqui uma skin de 100 dólares, mano. Uma skin de 100 dólares. E vai ser a jogada, mano. Vai ser papo muito, tá ligado? Confirmar. Na verdade, eu vou pegar 3 skins de 33 dólares pra fazer um contrato. Eu quero fazer um contrato, mano. Eu sou o viciado dos contratos. Essa, essa e essa. A gente pega, joga essas 3 skins no contrato. Pode vir um skin de 80 dólares, 250. 110. Profitamos. Profitamos. Safe. Aí a gente pega agora esse 110 e deposita, mano. É isso. Mandei 110 dólares. Porque eu quero ganhar um pote pra ver se tá legal, mano. Eu quero ganhar um pote. Um. Tem uns 75% de chance de vitória. 75%. Por favor, mano. 56%. Alguém mais entrou, mano. Ah, não. Não é possível. Não é possível. Galera, eu tenho que ganhar pelo menos um jackpot, né, mano? Pra... Né? Postar o vídeo. Como é que eu vou postar um vídeo perdendo tudo? Meu azar hoje tá como? Absurdo. Vou depositar mais 100, mano. Dane-se. Essa é a última vez que eu deposito, eu juro. E vocês viram que todo o dinheiro saiu do meu bolso. Então eu tô fazendo isso justamente pra testar o site pra vocês verem. Ah, eu já coloquei aqui, ó, mais 100. Vamos atualizar aqui o site pra você entrar. Aqui, ó. Entrou 101 dólares. E vamos, mano. Vai ser mais 100, mano. Não é possível que eu vou perder de novo. Ó, peguei. 99 dólares deu. Eu acabo de ganhar um cara com 12%. Tá vendo? Os caras com maior porcentagem tão ganhando poucas vezes. Esse site é diferente, geralmente quem tem a maior porcentagem que ganha. Olha aqui, 16% ganhou. 12% ganhou. 35%. Esse aqui foi o que mais tinha porcentagem. Eu perdi pra um cara com 6%, mano. Ai, meu Deus. Tá, vamos. Então eu vou depositar aqui. Última vez que eu deposito. Prometi que ia sortear uma skin foda nesse vídeo e vou sortear. Vou sortear. Vou escolher faca do meu inventário pra dar pra vocês, porque não tem o que fazer, né? Agora eu me fodi, porque entrou outro cara com 100 dólares aqui, mano. Entrou outro cara com 100 dólares aqui. Então eu e ele, ó, tamo pau a pau. 35% nós dois. 35% eu e 35% ele. Eu depositei uma faca e ele depositou uma luva. Seja o que Deus quiser, mano. Eu tomei assim, pá, porque eu já perdi 400. Se eu perder esse aqui, 400 dólares de hippie, mano. Agora, se eu ganhar esse aqui, eu paro e acabou, mano. É isso. É claro. É claro. Mano, não existe ninguém mais azarado que eu nesse mundo, mano. Mano, eu simplesmente perdi todos os potes. Todos. E como promessa é dívida, vou sortear pra vocês essa faca Gucci Rook revestimento enferrujado de 402 dólares. Pra participar desse sorteio, é só fazer o cadastro no link que tá no comentário fixado. Vai tá, sorteio da faca. Você clica no link e faz o seu cadastro. Aí, rapaziada, essa daqui é a faquinha do sorteio de vocês. Tá aqui. Boa sorte a todos. Tô até meio assim, pá, porque eu não imaginei que eu ia perder todas as apostas, mano. É, vocês pediram pra eu testar esse site, que é do Fast & Go Fast, e eu testei. Perdi tudo. Na verdade, foi azar o meu e sorte dos outros players, né? Porque não é nem mudar o site robô. Não, porque tipo, eu perdi, alguém ganhou. Então, tipo, poderia ser eu ganhando, mas não foi. Eu tive azar. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão, um saludo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.